Oiê, tudo bem com você? Hoje é o nosso sétimo episódio e eu vou falar um pouco sobre como eu tô lidando no dia a dia com a ansiedade nesse período de pandemia. Pega seu café e vem comigo. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero te pedir a me ajudar a chegar a dois mil inscritos. Eu tô quase chegando e essa marca é muito importante pra mim. Se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações todos os dias às seis horas da tarde. Tem vídeo novo aqui no canal e eu vou esperar você só dar o joinha pra eu poder começar. Então, eu sou uma artista independente e eu vivo de música. Então, eu não lembro o dia exato, acho que foi ali pelo dia 10 e 11 de março, aqui na minha cidade as coisas começaram a chegar e realmente a cidade, a prefeitura e tal, o prefeito tomar algumas medidas. Então, tipo, de repente nessa semana desse dia 10, 11 de março, todos os meus shows foram cancelados, tudo, e algumas escolas que eu atendia também dando aula cancelaram o contrato comigo porque tava complicado, enfim. Pandemia. E aí acho que esse pra mim foi o primeiro baque, assim, eu tinha vários planos, eu tinha um cronograma de lançamentos que eu ia fazer durante o ano e pra eu conseguir fazer esses lançamentos eu precisava fazer os shows porque é eu que banco tudo. Então, tipo assim, de repente, em um dia, tipo, tudo que eu tinha planejado, acho que todo mundo, né, tava todo mundo cheio de expectativa. Não, 2020 o ano, 2020 eu vou fazer isso, 2020 eu vou fazer acontecer. De repente, né, ele riu da nossa cara e a gente teve que mudar todos os nossos planos. Então, esse início pra mim foi meio triste, eu fiquei, sabe, muito chateada e essa sensação, acho que um pouco também que todo mundo teve de impotência de ter que parar todos os projetos, de ter que rever todos os gastos, de ter, sabe, ficar com medo de não conseguir pagar as contas. Mas, enfim, depois as coisas, né, foram se ajeitando e o que eu quero falar hoje é dar dicas práticas que têm funcionado comigo pra aliviar e conseguir minimamente levar esses dias com menos ansiedade. Então, a primeira coisa, eu acho, é que você tá sendo obrigado a se conhecer e a ficar mais na sua companhia porque a gente precisa ficar em casa. Então, algumas coisas práticas. Eu entendi a maneira que o meu corpo funciona melhor. Então, essa é a primeira dica. Eu comecei a observar que quando eu dava um pouco de crise, de ansiedade, de chegar a ter palpitação, ficar um pouco ofegante e ficar com aquela sensação de angústia, assim, geralmente eu dava isso no final da noite e sempre que eu acordava tarde, eu consegui identificar isso, sempre que eu acordava tarde, meu dia não era bom, eu não sentia que o meu dia tava rendendo e eu gosto de ter essa sensação de que o meu dia tá rendendo, que eu tô conseguindo fazer coisas durante o dia, seja elas quais forem. Então, eu identifiquei isso. E aí, sempre que eu acordava cedo e, tipo, tomava meu café ali tranquila, não pulava esse momento do café, sabe? Às vezes medito, às vezes põe uma música pra escutar e tem ali esse momento de respirar no início do dia. Depois, meu dia ficava bom e eu não tinha crise de ansiedade mais à noite, né? Então, essa foi a primeira coisa. Eu acho que é legal você identificar, assim, os seus melhores horários pra fazer determinadas coisas. De manhã, geralmente, eu gosto de, tipo, estudar teclado, que é uma coisa que eu tô aprendendo. Como eu falei de meditar, de tomar meu café, enfim. Eu tiro esse período da manhã um pouco mais pra mim. Depois, à tarde e até ali umas sete horas, oito horas, dependendo do dia, eu costumo trabalhar. Então, isso foi muito importante pra mim, identificar isso, sabe? A segunda coisa que eu acho que foi legal, assim, pra mim também. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Muito. Eu sempre tive esse perfil, desde adolescente. Eu fazia, tipo, um milhão de aula disso, aula daquilo. Tudo eu tava no meio. Tudo eu queria fazer. E aí, de repente, sem tocar, eu... Ó, tem mais... Depois eu fiz a live, né? Mas tem mais de dois meses que eu não faço show mesmo com o público. Eu já tava, sabe, ficando agoniada. Desde que eu comecei a tocar, mais ou menos uns sete anos, que eu comecei a tocar na noite, assim, eu nunca fiquei tanto tempo sem tocar. Então, é muito estranho pra mim. Eu tô acostumada a trabalhar muito no final de semana. E aí, o que que eu entendi? Eu arrumei essa loucura de fazer um vídeo por dia no YouTube. E tem me ajudado muito. Teve até aquele... Na internet surgiu isso, tipo, gente, a gente tá na pandemia. Você não precisa aumentar em mil vezes sua produtividade. Mas, pra mim, o que que funcionou? Como eu já tenho esse perfil de ser multitarefa, de gostar de fazer muitas coisas, me manter ocupada e me manter... Criar tarefas mesmo. Que foi uma coisa que eu criei comigo, sabe? Esse compromisso foi comigo. E depois acaba se estendendo a vocês, que também assistem todos os dias. Mas eu criei primeiro comigo, sabe? De fazer vídeo todo dia pro YouTube. De criar quadros diferentes. E tá sendo muito gostoso fazer esse conteúdo. E acho que esse é o mais legal, sabe? Você conseguir identificar isso. Sei lá, se você... Tipo, precisa ficar, sei lá, duas horas do seu dia no ócio, assim, sabe? Tipo, sem celular, sem nada. Velho, se você identificou isso, então faz isso. E eu conseguir identificar isso, que quanto mais eu tô trabalhando e tô fazendo coisas que eu gosto, isso me acalma. A verdade é essa. Eu fico com a minha cabeça ocupada e isso me acalma muito. Terceira coisa que tem me ajudado bastante. Quem me acompanha no Instagram deve ver que eu posto foto bastante dos meus gatos. Eu tenho dois gatos. E, cara, tem momentos assim que acho que é só eles que me acalmam. Quem tem algum bicho de estimação... Eu acho que também senti isso, sabe? Da hora que eu fico um tempão, assim, só... Teve um dia que eu deitei aqui do lado, assim, bate... Tem uma janela grande e aí bate sol. Tava num dia meio ruim e eu deitei aqui pra tomar um sol. Aí minha gata subiu em cima de mim e eu fiquei um tempão, assim, passando a mão dela. E quando eu vi, eu tava bem mais calma, sabe? Então, acho que isso também me ajuda muito. Ah, hoje eu tô tomando aqui o café da Adol Parrilho. Eles têm esse café aqui com o grão. Então, eu fiz a moagem do grão na hora. Passei o café. Fica maravilhoso. Mas uma coisa também que eu identifiquei, que eu falho muito. Mas quando eu fico, sei lá, uma hora, duas horas antes de dormir, sem mexer no celular, a minha noite de sono é muito melhor. Muito melhor. Como eu trabalho e tal, eu preciso manter as redes sempre atualizadas. Muita gente pede orçamento. Enfim, preciso das redes sociais pra trabalhar. Nem sempre eu consigo. Mas muitas vezes eu acabo ficando no celular mais pra ficar escrolando mesmo o feed, assim. Eu gasto muito tempo. Então, eu também consegui identificar isso. E quando eu me deixo ali um tempo, que seja meia hora, mas, sabe? Pra já, pro meu corpo já entender que eu tô me preparando pra dormir e tal, minha noite de sono fica muito melhor. E quando você tem uma noite de sono bem dormida, o seu dia seguinte vira outro, né? Mas uma coisa também que me ajuda muito é tentar ter uma rotina mínima, sabe? Tipo, mais ou menos ali, oito horas. O meu cedo é acordar oito, tá? Mas mais ou menos ali, oito horas eu acordo. Dez e meia, mais ou menos, eu começo já a fazer o almoço. A gente almoça cedo aqui em casa, porque a Naira tem o horário de almoço dela entre onze e uma hora. Então, eu cuido dessa parte. Geralmente, esse horário do almoço eu tiro e vou assistir um pouco. Tava assistindo Friends, eu nunca tinha assistido Friends e até terminei esses dias. Tô triste agora, porque eu terminei todos os episódios. Não tem mais nada pra eu assistir uma série tipo Friends, leve, assim, pra assistir enquanto eu tô almoçando. Mas, enfim, eu assisti uma série e tal, ficava de boa. E aí, ia compor ou ia resolver alguma coisa. Depois eu fazia vídeo, editava, postava. Enfim, eu tento sempre criar e criar, anotando mesmo assim numa agenda, as coisas que eu tenho que fazer no dia têm me ajudado muito. Uma outra coisa que também me ajuda muito é ficar em casa. É um pouco foda, né? Porque, às vezes, você tá ali de pijama trabalhando, você já não sabe se você tá trabalhando ou se você já terminou o trabalho ou se você tá descansando, se é lazer, se é trampo. Então, tipo, não são todos, todos os dias que eu faço isso, mas a grande maioria eu acordo e tal, tomo café, mas depois eu visto roupa como se eu fosse sair na rua, assim. Há alguns dias, hoje não, porque eu tô ficando de pantufa, porque tá muito frio, assim. Mas eu visto calça, calça, tênis, às vezes, visto roupa como se eu fosse ir trabalhar fora, só que aí eu trabalho aqui num escritório que eu costumo ficar. Eu não sei se todo mundo tem essa possibilidade, aqui no meu apartamento tem, mas que seja uma mesa, um cantinho só seu que você use, assim, só pra trabalhar, eu acho que isso é legal, porque seu corpo vai entendendo. Tipo, assim, ah, não, agora o mood é de trabalho. Então, tá, ela vestiu a roupa, tá aqui sentada num lugar de trabalho, então vamos trabalhar. Isso também tem me ajudado muito. Uma outra coisa também que me ajudou muito a me sentir melhor e tal, foi ter feito a live solidária, né, a gente arrecadou doações e eu entreguei esse dinheiro que a gente arrecadou, foi mil, mil quinhentos e poucos reais, assim, eu entreguei pra uma instituição aqui da cidade, que estão ajudando algumas famílias e o hospital aqui da minha cidade. E foi muito legal, porque a gente fica com essa coisa de impotência, de não, né, de não saber direito como fazer, mas dá pra gente ajudar muita gente, sabe, com pequenas ações, eu sei que isso, esse dinheiro é muito pouco, mas eu me sinto bem de poder contribuir, né, de alguma forma e de também poder exercer o meu papel de artista. Então, acho que isso é uma coisa que você também pode fazer, sabe, ajudar alguém, que seja seu vizinho, sei lá, que seja uma gentileza em um supermercado pra alguém que é do grupo de risco. Isso também, exercer essa cidadania, assim, eu acho que também ajuda muito. E a última coisa que eu queria falar foi que repensar, na verdade, né, a forma de trabalhar também me ajudou. Nesse dia dos namorados, que tá chegando, eu criei uma ação diferente que eu nunca tinha feito, me vi obrigada a fazer isso, porque era a data mais concorrida do ano pra mim, já tava com show agendado desde janeiro pra tocar num restaurante aqui da minha cidade, mas não dá mais pra fazer show. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, gente, eu acho que as pessoas iam gostar que eu compusesse uma música falando da história do relacionamento delas. E foi isso que eu fiz. Eu criei um pacote lá, tem essa opção de eu compor uma música pro casal, ou cantar, né, fazer uma versão de alguma música que marcou a história do casal. E postei pensando, gente, mas será que a galera vai gostar e tá um pouco meio insegura. Mas quando eu postei, tipo, a galera, muita gente, sabe, já encomendou e já fechou comigo e falou, nossa, que ideia legal. Então, isso também, sabe, a gente tá sendo obrigado a repensar as coisas e ter conseguido fazer isso foi muito legal, porque aí agora eu vou conseguir, né, dar seguimento. Claro que eu tive que readequar, mas eu consegui dar seguimento aos lançamentos que eu quero fazer. E, gente, é claro que eu tô falando isso tudo aqui no alto dos meus privilégios, né, Essa pandemia, infelizmente, ou felizmente também, né, escancarou muito a desigualdade social que existe no nosso país. A gente tá aqui falando de como lidar com ansiedade, mas tem gente que, tipo, não sabe o que vai comer daqui a pouco. E eu acho que a gente, é sempre bom a gente, né, cair nessa real e entender o tanto que a gente é privilegiado mesmo, sabe. Tem gente que tá impossibilitado de estudar, de, enfim, de fazer um monte de coisa, porque tá preocupado com o mínimo que é sobreviver. Então, eu acho que é sempre bom a gente pensar, assim, os nossos privilégios e tentar fazer diferença pra diminuir também essa desigualdade social. É isso, obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo, até o próximo.